Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, vamos embora, vamos trabalhar, vamos passear Vamos lá, enquanto eu estou em deslocamento para ir para o trabalho Vocês vêm comigo aqui para aproveitar esse passeio logo cedinho aqui em Maceió Muito bom dia, eu sou Elias Santos Canal Força Natural, um nativo mostrando as ruas e avenidas de Maceió É quase que ao vivo, instantâneo Então nós estamos hoje, quinta-feira, gravando esse conteúdo para você Porque a gente sabe que você gosta de conteúdo novinho e folha, tá certo? Como vocês estão vendo aí, olha o sol, olha a cor do céu Isso aqui sim é verdadeiro verão brasileiro, verão de nordeste Nosso verão de Maceió é desse jeito, viu? Ontem pessoal, eu cheguei em casa para tomar um banho É... E aí quando eu abri um chuveiro, né? Você está ligado na parte quente, nem morna A água estava quase que insuportável Estava quase que insuportável a temperatura da água Olha o animalzinho aí na rua Correndo para um lado e para o outro na pista aí, solto Entrou ali na rua esquerda aí Então pessoal, é... O que acontece? Eu fui tomar banho ontem, mas a água estava tão quente do sol Do dia de ontem, que estava igual a hoje assim, ó O céu limpo, limpo, sem nenhuma nuvem E... Estava quente a água, viu? Quente, quente, quente Para você ter ideia da hora que eu cheguei em casa Lógico, cheguei super cansado Eu trabalhei bastante esses dias, né? Peguei um rojão de plantão aí E aí... É... Você já sabe como é que é, né? A pancada é grande na área da saúde e ninguém para E aí eu fui... Cheguei cansado, eu digo Tomar um banho logo para poder jantar Aí já senti a pressão Do calor da água, né? Da caixa d'água Que já estava pegando fogo Como a gente diz no popular, né? Exagerando Mas estava quente demais E aí, logo depois, antes de dormir Eu também tomei outro banho Porque o negócio estava mal assombrado ontem de calor, tá certo? Então pessoal, nós estamos aqui Já chegando pertinho ali na saída do... É... Do encontro aqui da Santa Lúcia Com a Avenida do Valde Gózio Monteiro O ABR 104 Como você queira chamar, tá certo? E a gente está ali Vamos ver se a gente pega o primeiro semáforo Ou o segundo semáforo Cair dentro da Avenida do Valde Gózio Monteiro E ir em direção ao bairro Farol Para trabalhar mais um dia Com fé em Deus, né? Prestando serviço aí As pessoas que estão É... Necessitadas, né? De um atendimento É... De saúde, né? Ou alguma coisa relacionada a... Acidente, alguma coisa Tá certo? Então nós estamos aí Vamos lá Vamos pro trabalho Aproveitar aí E deixar esse conteúdozinho pra você Pra subir E lembrar você que logo mais à noite Eu acho que hoje a gente vai começar umas 20 horas e 30 minutos Mais ou menos 20 horas e 30 minutos A gente vai estar... É... Fazendo um podcast aí Com um amigo Ari Martins, né? É um... Um cantor seresteiro aí Chamado Ari Martins Daqui de Maceió, tá certo? E a gente vai estar trazendo ele aí Né? Com... Com bate-papo aí E algumas músicas que ele vai cantar de autoria E fazer aquela festa aí E divulgar um pouco do trabalho dele E a gente também aproveitar pra colher informações Sobre Ari Martins Tá certo? Então vamos estar aí Logo mais à noite Umas 20 horas e 30 minutos Aproximadamente A gente vai estar trabalhando nesse horário aí 20 horas e 30 minutos Tá começando É... O nosso podcast de hoje Nunca mais eu fiz podcast, pessoal Eu sempre fazia podcast noturno, né? Depois das 9 horas 21 e 30 20 e 30 21 Eu sempre começava nesse horário E tá com... Com um tempo que eu não faço podcast O último que eu fiz Foi com... Deixa eu ver quem foi que eu fiz O último podcast É... Deixa eu ver se eu lembro aí, tá? Deixa eu ver É... Eu fiz o último podcast Eu lembro que eu fiz um com o Duale Fiz outro com... Com o Calu Então, pessoal Aí... Vamos trabalhar agora pra... Pra voltar aos pouquinhos aí Os podcasts novamente Nos horários noturnos O problema é... É... A gente encaixar o nosso tempo livre Com o tempo livre dos convidados E as vezes o que a gente não consegue colocar em ordem É agenda, né? Fica meio apertado A gente tá com uma psicanalista também Pra... Pra ser entrevistada aqui no nosso canal também Entrevistada não Que eu não chamo entrevistada A gente bateu um papo, né? É... É... Com o nosso podcast E eu tô aguardando também Né? É... É... Essa... Essa oportunidade aí De horário aí Pra gente bater aquele papo Com a psicanalista Falar de casais Falar de pessoas que têm É... Algumas dificuldades Na vida No amor Né? Nas relações Ela vai tá falando tudo isso Fica de olho Que a gente vai tá trazendo pra vocês Essas informações aí Com a psicanalista Vai ser um bate-papo muito legal Tá bom? Então a gente vai aos poucos aí Dentro da nossa agenda Trazendo essas... Essas novidades aí Pra vocês Tá certo? Gente Acredita que eu ainda tô esperando A chegada do drone Nossos correios Realmente Fica muito a desejar Né? Realmente Quando as pessoas falam Dos... 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 Dos correios Ela tem razão Porque Eles tão vivendo lá Nos anos Oitenta E a gente já tá aqui Em dois mil e vinte e três Não vou nem colocar pra frente Né? Vou colocar que nós estamos aqui Em dois mil e vinte e três E eles ainda estão trabalhando Na velocidade de Mil novecentos e oitenta Né? Então assim Ou Se enquadram Ou então entrega Pede pra sair Pô Pede pra sair Entrega lá Os serviços de De logística Que é o serviço mais É... Importante Dentro do... 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 Estado brasileiro Né? Porque é gigantesco Entrega pra quem sabe fazer Porque as operadoras aí Tipo Mercado Livre e Shopping Estão entregando em vinte e quatro horas Os produtos Meu produto chegou no dia... Dia... Chegou no dia cinco Parece Chegou no dia cinco Lá em... Em Curitiba E até hoje Tá pra lá E tá... Agora tá dizendo que tá em deslocamento Pra Jaboatão do Guararap Tem nada a ver você mandar um produto Que vai vir pra Maceió e ir pra Jaboatão Tendo central de Correios em Maceió É um negócio Trouxo, gente Trouxo Custava nada fazer um... Uma área de transbordo ali na BR Onde vai passar pra Recife E os pacotes de Maceió ficarem tudo ali Pra ser destinado pra central daqui Não precisava nenhum caminhão entrar em Maceió Gente Tá patinando, gente Então é... É dessa forma É desse jeito Né? Eu que não trabalho com logística A gente enxerga Possibilidade de você ampliar a força Né? É... De rapidez Num trabalho de entrega dos... Dos correios Mas tá um negócio difícil Então tá lá Já paguei a taxa, né? Que foi... Caiu na... Na fiscalização lá, né? Não... Não... Não era pra ter cobrado Porque é um... Um produto que tava até abaixo do... Do... Do valor Mas cobraram E aí... É... É um drone simples, né? Paguei lá a taxa O imposto E... Tá chegando aí Paguei no mesmo dia que apareceu pra pagar Eu paguei Só pra comprovar Passou dois dias Ou foram três dias Pra comprovar que eu fiz o pagamento Depois passou mais uns... Três ou cinco... De três a cinco dias Pra poder sair de lá Pra... Pra... Pra Recife É... É tudo muito lento, gente Gente, é muito lento Então assim... Eu sei que é muito produto que chega Mas não justifica Sabe por que não justifica? A China Que vende os produtos Pra o Brasil Também Ela tem Uma logística Que faz as entregas Igual a do Correio Só que de lá pra cá Da... Olha bem Preste bem atenção Da China Pra cá Da China Pra cá Levou exatamente Cinco dias Levou cinco a seis dias Mais ou menos Da China pra cá Eu comprei no dia 25 No dia 26 O cara enviou Na loja lá E enviou No dia 26 No dia... Primeiro tava aqui No dia primeiro tava aqui No Brasil Aí travou lá na... A doaneira Não sei quem Bababai BBB Pronto Ferrou Aí você fica refém Aguardando aí O... Né? O pessoal da China Já sabe que é tão ineficiente Que ele já coloca um prazo Lá em cima Lá em cima Aí fica naquela história Não, porque Porque A gente não pode Abrir mão É... Que os Correios Que tem a concorrente No Correio Por que não pode Abrir mão, gente? Ah, porque o Correio Não pode Não pode acabar Eu concordo Que o Correio Não pode acabar O Correio Só não pode Ficar com Com prestação de serviço Que ele não dá conta Só isso Mas ele pode abrir Pra outras empresas Entrarem e fazer O trabalho delas Entendeu? Então assim Se... Ah, mas aí As empresas não querem Em locais difíceis O Correio faz O Correio faz O Correio é É institucional Ele é... Ele foi criado Pra isso Com essa intenção Né? De atender a sociedade Então ele tem que pagar O ônus aí Das dificuldades Territorial E lá entregar Quem mora lá Quem mora lá No lugar No edifício Acesso Recebe pelo Correio Porque só ele Faz a entrega E aí? Entendeu? Então as empresas Elas entregam Onde elas quiserem Até porque Elas não são Obrigadas a entregar Em todos os lugares O Correio sim Que é uma instituição Pública Que tem que dar Atender A população brasileira Em todos os locais Já que ela foi criada Pra isso Entendeu? O que a gente Não pode é ficar Nessa situação aí Aguardando aí Quase 30 dias Pra receber um produto Que tava no Brasil Com 5 dias Depois de comprar 5, 6 dias Mais ou menos Já estava no Brasil Tá certo? Então é... Tem que aprender muito Tem que comer Muita papa de... Muita papa de farinha Mandioca aí Pra poder esse Correio Fazer a parte dele Entregar Eu sou amigo dos Correios Dos profissionais Dos Correios Mas ainda Só Não concordo Com o trabalho E o atendimento Que ele faz aí De entrega de produtos De entrega de... De correspondência De encomendas Principalmente encomendas Correspondência até Que é uma coisa Encomenda é outra coisa Então pessoal Tá na hora aí Ou faz a logística Aprende com o Shopping Com o Mercado Livro Ou então entrega Pra quem sabe fazer Esse é o meu ponto de vista Não é por isso Que os Correios Vai fechar Nem vai demitir ninguém Por conta disso Tá certo? E ele pode ficar Muito bem É... Fazer uma... Remodelação aí Na sua logística E trabalhar E entregar Do jeito que as empresas Que são viáveis Entrega Tá certo? Então eu vou ficando Por aqui nesse assunto Mas deixando aqui O meu... A minha reclamação Tá certo? Deixando aí A minha reclamação Aí pra o... Contra esse... Essa forma De atendimento De trabalho Dos Correios Tá certo? Vamos que vamos Eita! Assim que chegar o drone A gente vai colocar ele no ar Aí pra gente Dar aquela volta Aquele giro Mostra aí Coisas pitorescas Aqui da nossa Capital Alagoana Tá certo? Da nossa querida Maceió E aí pessoal? Vamos mostrar aí Os condomínios Bons pra morar Vamos dar aquele sobrevoo Vamos mostrar aí Os hospitais Aqui de Maceió Vamos mostrar O estádio Repelé Vamos mostrar aí Escolas É... Escolas particulares E privadas De Maceió Os supermercados Vamos estar mostrando Coisas É... Em parte Não vamos mostrar Só na geral Fazer aquele voo Arrasante E tal Não, 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 não Não é assim Que o nosso canal Vai trabalhar Nós vamos trabalhar Com... Com... Imagens específicas De um determinado Local Tá certo? É assim que A... O nosso projeto Pretende Pretende É... É... Trabalhar Tá certo? Vou chegar aqui Ó Vamos lá Vamos mostrar o cemitério Parque das Flores Estão aqui passando em frente a ele E aí a gente sobe E mostra o cemitério Parque das Flores Vou mostrar o Ibama Aqui Essa floresta É urbana de Maceió Vamos dar um voo Arrasante aqui por cima Da... Do Ibama Muita gente só vê ela por aqui Fica curioso em conhecer Como é a... A... Como é Vou entrar por aqui Porque Tô vendo que tá algum problema No semáforo ali Que tá tudo parado Tudo fechado Tudo apagado Eu acho que os carros Estão vindo de lá E aí o Ibama aqui Ó A nossa direita aqui Né Esse é o Ibama A gente pode tá mostrando também O Ibama Né É... Essa floresta Tropical Dentro da cidade de Maceió Essa reserva florestal Tá certo? Então a gente vai tá mostrando também Vamos subir o drone E vamos tá lá Mostrando pra vocês Como é essa reserva florestal Dentro da capital alagoana Voltamos aqui pra nossa Faixa de... De... De pista Né Já estamos aqui Quase em frente ao... Atacadão Quase não em frente ao atacadão Vamos subir E vamos mostrar o atacadão Vamos mostrar o atacadão Tem um parque de diversão aqui em Maceió Vamos subir E vamos mostrar o parque Vamos subir Vamos mostrar o parque Tá certo? Então são esses conteúdos Que a gente pretende fazer Associado ao conteúdo de rua A gente vai... Nós vamos sair Já... É... Com destino certo E vamos dizer assim, ó... É... Pessoal Hoje nós vamos... É... Nós vamos mostrar o hospital universitário Aí saímos de um determinado ponto Deslocamento Para o hospital universitário Para o hospital universitário Chegaremos lá É... Subir o vídeo E mostrar para o hospital universitário Esse conteúdo maravilhoso Tá certo? Então estamos aguardando o drone para isso Maravilha? Deixa eu voltar aqui... Deixa eu voltar aqui em outro assunto O assunto também que eu queria falar Hoje... Né? Ó... 17 minutos de vídeo Foi até rápido, tá? Eu achava que ia demorar mais para chegar aqui Pessoal... É... Antes de ontem a gente gravou no chão, né? Andando lá na... Lá na... No início da ciclovia, né? E a gente vai continuar Vai vir até aqui Tá andando, viu? Fica ligadinho aí Nos próximos vídeos Nas próximas semanas aí Que a gente vai colocar mais vídeos aí No chão Andando A... É... Pelo... A ciclovia Até aqui o Canaã, né? Eu estou aqui no... Na região do Canaã Próximo aqui do... Do Atacadão Mas... Fique atento aí Que nos próximos dias A gente vai voltar Para o chão novamente E vamos Estar gravando É... Mais uma parte aí Um... Um itinerário Do... Da ciclovia Tá certo? E aí você vai estar com medo Comigo aí Passeando pelo chão Mostrando Os ambientes Né? Vira para um lado Mostra a Renault Aqui, ó Renault Renault Gama Deixa eu virar para cá E vira para o outro Aí mostra ali A farmácia Mostra O que tiver, né? A gente vai fazendo Dessa forma Olha aí, ó Tá pouco utilizada Ainda, né? A... A ciclovia As pessoas ainda Estão se adaptando Muita gente É... Querendo Ensaiar, né? A andada A gente vê Muita gente Praticando A... Digamos assim O... É... O passeio Ciclista Mas tem gente Trabalhar O rapaz Ainda Trabalhar Não sei se ele está Capitando aí Do lado esquerdo Aqui Deixa eu ver Deixa eu diminuir Um pouquinho Para ele adiantar Um pouquinho Está ele aí, ó Do lado esquerdo Aqui Indo trabalhar Provavelmente Está com a bolsinha Ali e tal Então é isso Eu pretendo Assim que Houver possibilidade Né? De vir até Um determinado ponto E o restante Fazer Na bike Vai ficar legal Não vai não? Vai ficar legal Eu quero fazer isso Lá vem outro rapaz ali Provavelmente Também indo trabalhar Presta atenção Aí na esquerda Presta atenção Na esquerda Um rapaz Indo trabalhar Muito legal Né gente? Sozinho Aquele sozinho Ainda frio É... Aqui Também Tem a questão Das árvores Que dá uma Refrigerada No ambiente E também Sombra Né? Em alguns momentos Sombra Esse horário Não dá sombra Porque O sol Está todo Na diagonal Né? Do lado esquerdo Aqui Está bem deitado O sol ainda Como ele está Começando a sair Então assim É... Deixa eu ir pra cá Pra gente Sair pra outro lado Ali na frente Senão o negócio Não anda Eu vou entrar ali Pra gente ir lá Pelo Pinheiro Tá certo? Então fica atento aí Que a gente vai fazer Umas... Umas tirineta É... É... Pessoal Nós estamos aqui Pessoal Já na região Na... Do hospital Hospital Veredas Hospital Veredas Ali na frente A gente vai entrar À direita E eu vou cair Pra dentro Lá do Do Pinheiro Tá certo? Vamos cair Pra região do Pinheiro Vamos que vamos Bora que bora Esperando o semáforo Abrir aí Pros carros andarem Pra o deslocamento Do... Do... Dos veículos Esse carro aí Pessoal Aí que vocês verem É... Carro de... Parece polícia Né? É o carro Da SMTT De Marcel Fiscalização De Trânsito Tá certo? Então quando você Vinha pra Marcel Aqui e vê Um carrinho desse Aí já sabe É... SMTT Fiscalização De Trânsito Cuidado que os meninos Ficam de olho aí Quem vai pra faixa azul Quem estaciona Nas calçadas Quando vier pra Marcel Não use essa faixa azul Durante a semana De segunda De segunda a sexta Das seis da manhã Às oito horas da noite Não pode fazer uso Da faixa azul Só pode fazer uso Das oito Às seis da manhã E... Sábado Domingo De feriado E feriado Tá certo? Então fique atento aí Pra não cair na malha fina Aí da SMTT Com multa De fiscalização Os táxis podem Tá certo? Os veículos Táxis com passageiro Podem Os ônibus E os veículos De emergência Só que hoje Muita gente Aproveita E vai lá Dar aquela voltinha Por ali E acaba Uma hora ou outra Tomando multa Porque tem Também Além dos agentes De trânsito Tem A fiscalização Eletrônica Através de câmeras Maravilha Já estamos Bem adiantados Aqui na região Já do cruzamento É... Da Avenida Rotary Pegar meu óculos Ali que caiu E eu vou encerrar Pessoal Ali na frente Porque eu tenho Que gravar uns vídeos Também É... Pra o Instagram Pra o Quai E pra o TikTok Vídeos curtos Vídeos pequenos Pra publicar Nas nossas outras Plataformas Chamando vocês Aqui pra o Youtuber Tá? A gente divulga Sempre lá Né? Tanto pras pessoas Curtirem um vídeo Curto, né? Que tem gente Que gosta de vídeo Com até um minuto É o vídeo Que a gente publica lá E a gente publica E... E aguarda a galera Também Vim pra cá Pra o Youtuber Beleza? Já estamos Passando aqui No cruzamento Da saída Da Avenida Rotary Aí nesse semáforo Aí Vamos um pouquinho Mais na frente Até onde der E depois Vamos cair Pra direita Por dentro Do Pinheiro Pra gente chegar Já já O nosso destino Final Mais um dia De trabalho Aí Pra gente É... Prestar Serviço Aí A quem Tá doente Precisando De atendimento Médico Móvel Tá certo? Então vamos embora O sol E o céu Como vocês estão vendo Tá uma coisa Maravilhosa Eu vou entrar aqui À direita Porque não dá mais Pra gente ir Mais pra frente Tá certo? Deixar os ônibus Passarem aí E vou cair Pra direita Aqui Ó Pra cair Dentro do Pinheiro Aí Tá bom? Segura aí Segura aí Segura aí Que a gente vai Nós vamos cair Ali pra direita Ali pra Pra facilitar Nossa vida Deixa eu ver Se eu consigo Entrar aqui Porque pra entrar Aqui Meu Deus do céu É um problema A galera Não deixa Mas Um de bom coração Segurou ali A gente já Caiu aqui Pra dentro Aqui na Na esquina Da importadora Olha os carros Novos chegando aí Os carros Da Volkswagen Chegando aí Na revendedora Importadora Eu gosto da importadora Já comprei Três carros aí Sequenciados Comprei um Voyage Zero Depois eu saí Do Voyage Zero Fui pra uma Space Fox 2014 Na época E depois Eu tô com Essa aqui Que é também Uma Space Fox 2016 Tá certo? Deixa o trânsito Dar uma Trégua Aqui Pra gente Passar E Continuar A nossa Rota Maravilha Alguém me perguntou Sobre esses prédios Aqui O que é que ia acontecer Com esses prédios Pessoal Vão ser demolidos Segundo a informação Serão demolidos Já foram Alguns demolidos Lá pra dentro Ali na região Mais pra dentro Do Pinheiro Os prédios mais baixos Já foram pro chão Já, tá? Casa Prédio Já Porque a pretensão A pretensão aí É ser uma área Verde Uma área verde Com as vias Dizem que vão fazer Algumas avenidas Aí e tal Pra melhorar O fluxo Do trânsito Em Maceió Eu espero Eu espero que venha A faixa Como é O eixo viário Que não saiu do papel O eixo viário Pinheiro Por conta dessa Coisa que aconteceu Aqui Acabou que o eixo viário Não saiu Desse lado de cá Só ficou o eixo viário Quartel Mas o eixo viário É Do Pinheiro Não saiu E aí é Vamos esperar Que, né Se concretize lá Que ele Faça Aquela junção Com o Ibama, né Com aquela via do Ibama Aí vai ficar top Porque Já vai sair lá de cima, né Duas vias Que estão começando A construir Lá do Atacadão No antigo macro Lá em cima É Na Tupã Pra baixo E Aí Você entra lá Na via De dentro Quando chegar ali No Ibama Você vai pegar Por dentro Se tiver uma via Toda arrumadinha aqui Uma via rápida Direto Aí você vai Vim embora Por aqui Acabou Se derrubam As casas dessas aí Né Já que Que estão demolindo Tudo aí Abre uma pista Larga aí Aí a gente vai ter Mobilidade aí Descendo É Aproveitando Esse espaço aqui Que já que tiraram A população daqui Né Mas que o problema Segundo informação Está estabilizado Aí agora Fazer uso Né Fazer uso Do que é necessário Tá aí pessoal Ali tá um Uma equipe É de Policial Ali Por conta desse problema De violência escolar Então existe um Acréscimo aí Do policiamento Aqui dentro Desse maior Centro De estudo Da América Latina Um dos maiores Né Não sei se é o maior Mas já foi o maior Então existe um Um acréscimo De fiscalização E de policiamento E eu vi ali Que tem um grupo De policial Com os É Alunos Da PM Né Os novos Soldados Que estão fazendo O curso da PM Que foram convocados Agora no início Do ano E que começaram O curso agora Parece que foi esse mês Já estão ali Na porta da escola Fazendo Ali aquele É Policiamento Ostensivo Né Na 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 frente Escolar Tá certo Então Estamos aí Acompanhando Todo esse processo Ali Mais ali Tem mais três ali Três alunos E é isso Cada escola Estão colocando Os alunos Para ficarem Ali na porta De olho Né Na movimentação Para ver se o negócio Funciona Galera Obrigado 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 mesmo Eu vou ficando por aqui Mandar aquele abraço Aí para o meu amigo Moraes Eduardo Pérez Pleito na BR Aguinaldo Calu É Cris Do Oxe É Maceió É Quem mais Papuf Gonzaguinha Papuf Quem mais Meu Deus Deixa eu ver aí Nivan O nosso querido Do Ale Do Ale Quem mais Quem mais Quem mais O Leone Na BR É isso aí Grande abraço A todos Fiquem todos com Deus Até o próximo Notícias Até o próximo vídeo Tchau galera